Tenho um desejo É um segredo, eu sei que sim Quero guardá-lo só para mim Talvez um dia revele este meu pensar Quanto mais penso, mais quero sentir O teu beijar, o teu cheiro em mim Vou-te dizer, quando souber Qual a maneira de chegar a ti A ti Já me disseram que não fazia bem Ler os desejos que o coração tem Mas este caso é especial Espero que não vás levar a mal Talvez um dia te diga o que contém Quanto mais penso, mais quero sentir O teu beijar, o teu cheiro em mim Vou-te dizer, quando souber Qual a maneira de chegar a ti Quanto mais penso, mais quero sentir O teu beijar, o teu cheiro em mim Vou-te dizer, quando souber Qual a maneira de chegar a ti Quanto mais penso, mais quero sentir O teu beijar, o teu cheiro em mim Vou-te dizer, quando souber Qual a maneira de chegar a ti A ti O teu beijar, o teu cheiro em mim Obrigado.